É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que estabelece o auxílio de 600 reais a trabalhadores informais 600 e a já dá pra fazer uma resenha Convoquei as danada, mas chamei só as que senta É 200 do narguile, 200 do churrasco, 200 de cerveja e depois vapo, vapo, vapo É 200 do narguile, 200 do churrasco, 200 de cerveja e depois vapo, vapo, vapo Vapo, 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 vapo Depois da resenha nas piranha eu taco o saco Vapo, 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 vapo Depois da resenha nas piranha eu taco o saco Chama todas danada, que vai ter social Tô indo da entrada No meu, no meu, no meu, auxílio emergencial Chama todas danada, que vai ter social Tô indo da entrada No meu, no meu, no meu, auxílio emergencial É 200 do narguile, 200 do churrasco, 200 de cerveja e depois vapo, vapo, vapo É 200 do narguile, 200 do churrasco, 200 de cerveja e depois vapo, vapo, vapo O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que estabelece o auxílio de 600 reais a trabalhadores informais 600 reais já dá pra fazer uma resenha Convoquei as danada, mas chamei só as que senta É 200 do narguile, 200 do churrasco, 200 de cerveja e depois vapo, vapo, vapo É 200 do narguile, 200 do churrasco, 200 de cerveja e depois vapo, vapo, vapo Vapo, 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 vapo Vapo, vapo, vapo Depois da resenha nas piranha eu taco o saco Vapo, vapo, vapo Vapo, vapo, vapo Depois da resenha nas piranha eu taco o saco Chama todas danada Que vai ter social Tô indo da entrada No meu, no meu, no meu, auxílio emergencial Chama todas danada Que vai ter social Tô indo da entrada No meu, no meu, no meu, auxílio emergencial É 200 do narguile, 200 do churrasco, 200 de cerveja e depois vapo, vapo, vapo É 200 do narguile, 200 do churrasco, 200 de cerveja e depois vapo, vapo, vapo É 200 do narguile, 200 do narguile, 200 do arco Minha mulher e depois liga uma luz